No auditório da unidade 1 do Centro Universitário de Caratinga, mantido pela FUNEC, aconteceu o lançamento do livro O Suicídio em Policiais Militares, Indicadores Protetivos e de Risco. A obra é fruto da dissertação de mestrado do psicólogo e professor Caio César de Farias Gomes e oferece uma análise sobre os indícios de comportamento suicida, destacando os fatores protetivos que podem ajudar na prevenção. A escrita, uma obra, é um processo, árduo também, mas um processo longo, de muita paciência, de muita calma. Para mim é a concretude de um sonho, de um desejo que eu tinha, principalmente de tirar, a gente pode dizer assim, da universidade e trazer para a sociedade aquilo que eu me dediquei por dois anos, que foi a dissertação, o meu mestrado. Então, o meu grande sonho era de possibilitar que as pessoas tivessem acesso de uma forma mais palpável, que as pessoas pudessem interagir mais com a leitura, com a obra. É uma temática muito importante, está atualmente em grande ascensão com relação aos estudos psicológicos dessa área. Então, eu acredito que vai trazer um grande engrandecimento para todos que estão aqui, está prestigiando, além do trabalho do mestre, a concretização da obra dele. Caio é graduado em psicologia pelo Umec, onde atua como professor, especialista em psicologia do trânsito e saúde mental, e mestre em segurança pública. O evento reuniu os amigos e familiares do autor, além de todos os períodos do curso de psicologia do Umec. Eu acho também um tema muito importante para a gente trazer também para a nossa realidade, essa pesquisa foi feita no Espírito Santo, mas também cabe em todo o nosso país. É muito importante refletir sobre essa temática, que é o suicídio, principalmente num mês que é referência para esse tema, que é o Setembro Amarelo. Nós não podemos deixar de falar, deixar de refletir sobre o tema e buscar formas de contribuir para que possamos minimizar os impactos da depressão, dos transtornos mentais e de tudo que envolve esse tema. É preciso acolhimento, é preciso escuta e olhar para essas pessoas, não só no setembro, mas em todos os meses do ano. Esse mês dedicado à prevenção do suicídio foi de suma importância, o lançamento desse livro, que é da dissertação de mestrado dele, que ele defendeu dentro desse assunto. E assim, para o nosso curso é uma honra, é um orgulho, para o nosso alunado, é um exemplo e que deve ser seguido e isso estimula a todos nós. O evento foi uma importante oportunidade para os participantes. O evento contou com uma rica roda de conversa, com especialistas em diferentes áreas, mas que convergem no contexto da obra. O CAI levantou um problema que ele é importante, sério e invisível, que é essa questão do suicídio nos policiais militares. O suicídio em si já é algo que é um tabu, uma coisa que, como se diz, não é muito dita, é proibido falar sobre isso e na corporação militar, nas polícias, muito mais. Então, assim, eu acho que o CAI teve muito sucesso nessa tese de mestrado dele, nesse livro que ele lançou, porque ele colocou um problema em números, e quando o problema não tem números, ele não é visível, né? E também colocou soluções. E o que eu acho mais bacana é que, além do livro, assim, da preciosidade do livro, da tese, do estudo, dos dados, eu acho que ele, pô, esse livro, ele conseguiu fazer esse momento aqui, que é um momento de discussão, de reflexão. Então, assim, é muito mais do que apenas um documento escrito, né? É algo que vai ficar e vai transformar a nossa realidade. A publicação do livro é uma parceria com a editora FUNEC, que reforça a missão de aproximar o conhecimento acadêmico da comunidade. Eu, como presidente da FUNEC, eu tenho que ficar muito orgulhoso de ver mais um professor nosso na literatura. E isso nos dá muita alegria e incentivo para que continuemos nessa luta em favor da língua e da literatura portuguesa e brasileira. Legenda Adriana Zanotto